Há uma polícia que até hoje foi tirada porque desconfiaram que não tivesse nada a mensagem de que tinha sido ameaçado com... que tinha sido destruído um grupo que é para acabar comigo. Portanto, não foi só essa polícia, foram... são várias polícias. Quando tem alguma coisa mandam ter cuidado porque existe essa ameaça. Portanto, eu não bebo, nunca bebi na vida. Mesmo para as cerimônias tradicionais é com muito sacrifício que eu meto na boca. O cheiro de bebida na minha casa não é, o cheiro de cigarro não é. Portanto, nem droga pode entrar. Eu bebo sumo, bebo refresco. A única bebida que eu bebo que não pode embebedar talvez seja Coca-Cola. Essa é que é o meu veneno. Mas também quando sou nas festas, invito o máximo. E quando digo festas, digo falecimentos ou aniversários. Então, essa questão, para me prender, era preciso saber por onde eu ando. O que é que eu falo. O que eu falo é público. Vão me prender por quê? Porque o que eu digo, estou a dizer publicamente, é do domínio de todos. Dizem-me. Vão fazer isto por quê? Vão inventar o quê? Porventura sabem quem são os meus amigos? Não sabem. Mesmo aqui no serviço, nós nos vemos com amizades. É relação de trabalho. A minha vida é minha vida com o meu marido e minha família. Já me fizeram contra a minha família. E falaram, sim, 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 sim. Houve um jornal de corpo aí. Eu fiquei sete anos sem falar com a minha família. Eu preferi o de saber. Eu preferi o de saber. Eu preferi. Eu preferi.